Saindo do forno, bom, bon apetite neném Eu sou o Eduardo Laviano e se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve que eu falo de música, cinema, séries, falo de tudo, tenho certeza que vocês vão amar E hoje já tomei guaraná, suco de caju, tô comendo agora goiabada Em homenagem à doceira mais querida do mundo, a Katy Perry Madame Katy Perry anda meio ruim das pernas, né? Enfim, todo mundo falando mal, criticando, mas a era art pop chega pra todo mundo Acontece que os meus amigos falaram, o Wallace e a Bianca, que o vídeo novo da canção Bon Appetite Que todo mundo odiou, todo mundo não gostou dessa música Mas falaram que o vídeo tá incrível Botei aqui, botei aqui, coloquei aqui na tela do cortador Eu tô desconfiando, só pelo quadro da capa, eu tô desconfiando de que eu não vou gostar Mas vamos dar a chance, né? Ela merece, Katy Perry é demais Essa parte eu gostei Tudo que amassa e sai, eu gosto Fashion Week Quantos vindo sem ciclista? Tá nua Olha, gostei Eita Eita Dexter A galera que assistiu Dexter ama Esse clipe foi dividido pelo Michael Cuesta Amei Ah, ela tá linda Mudão, olha mudão Fone hatch Bem literal, né? Bem na estética Dark Horse Gente, muito legal Tô amando Gostei, meu Deus Meu sonho, já pensou? Trinta pessoas, eu deitado no meio do trigo E todo mundo amassando, apertando Muito legal E ela estica, ó Mulher elástica A música não é tão boa, né? Olha Vai ser servida Vai ser servida na barca do sushi Tá igual pra buvitar aí Nesse quadramento Eu amei que tem aquela coisa Meio literal Assim, tipo Muito óbvio De acordo com a música Mas não tá tão infantil, né? Gostei muito da roupa Que ela tá usando Ela tá muito bonita E Katy Perry deixa o cabelo crescer Eu não gostei nada desse cabelo curto Aí, mais um dia normal Na vida da Katy Perry, né? Numa hidromassagem Com vários sites de banho Que deixam a água roxa Normal Ela foi ela mesma aí Nesse pedaço Ela tá muito linda, mano Gente, agora eu vou gostar da música Odiava a música Agora eu vou gostar da música Por causa do clipe Já apareceu com o cabelo da Maria Gadu Gente, não pode falar bem Chega a mulher tá bem juntada, olha Referência aqui A garota infernal Deus saqueiro A batida da música Eu fiz até uma virada Nessa hora Que tá chegando Na no clímax Cozinhada para os deuses Olha aí Baked for the gods Isso ia ficar muito triste Porque se eu pedisse um prato de Katy Perry Eu ia querer a Katy Perry Do clipe do Teenage Dream E se ela chegasse de cabelo curto Na minha mesa Ela ia ficar furto Ela tava tão linda Cabelão Migos Que esse nome é muito legal Falar em português Será que eles têm consciência, gente? Lá nos Estados Unidos Alguém tem que avisar Que isso é muito legal Já tô escutando o CD dos Migos Parece que é o Migos da faculdade Que lançou o CD Óculos da Chanel Que tem aqui em Belém Lá na Presidente Vargas Já vi Tô começando a curtir a música O que o clipe não faz, né? Nossa, muito bom Katy Perry Thumbs up Arrasou Ai, que saudade Da minha peruca Esse front O negócio é a vaidade, né? Katy Perry não é de decepcionar em clip, não Change the Rhythm Maravilhoso também Bon Appétit Bon Appétit Que é francês Significa Bon Appétit Muito legal Adorei Não tem nem o que falar Achei assim Tipo, tem aquela coisa meio óbvia Da estética e tal Mas assim Achei que super combina Com a música Não é tão infantil Katy Perry Eu te venero Muito legal Não me importa Ih, gente O que é isso aqui? Propaganda da Smartfit Não me importa Não me importa Se as músicas não estão indo bem no chart Se Bon Appétit Estreou em 76 Na Billboard O importante é que o clipe Ficou muito bom E a música vai começar a crescer agora, viu? Todo mundo vai adorar esse clipe Anota o que eu tô falando Adorei o clipe da Katy Perry Muito bom Calou minha boca Eu tava meio assim Eu nem sei porque eu tava assim É porque eu ando meio decepcionado com ela, sabe? Mas tô sedento por esse quarto CD Quero muito que ela amadureça Que ela faça umas coisas bacanas E foi isso, galera Obrigado por ter vindo até o vídeo Me conta aí Você gostou de Bon Appétit Te deixou sedento Te deixou com fome pra mais Gostou o nome do clipe? E é isso Tchau! Tchau!